Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast de Cara dos Esportes, Gabriel Martins aqui. Primeira parte falaremos sobre Los Angeles Lakers e Denver Nuggets, Nuggets 2x0 na final da Conferência Oeste. Segunda parte, vou receber meu amigo Vitor Puratini, a gente vai falar sobre a final da Conferência Oeste, Boston Celtics e Miami Heat. Lembrando, você que está escutando o podcast de Cara dos Esportes, não deixe de seguir, seja no Spotify, no Apple Podcast, no aplicativo que você escute, ou se você estiver assistindo no YouTube também, não deixe de se inscrever no canal. Deixa 5 estrelas lá no Spotify, no Apple Podcast, deixa aquele like no vídeo também, aquela coisa toda, ajuda a gente a subir nos rankings e principalmente no Spotify. Terceiro podcast mais escutado de esportes no Brasil, que é incrível, muito obrigado a todos que estão escutando o programa. Vamos buscar esse número 1, dá para a gente chegar lá, indica para os amigos, as 5 estrelas ajudam bastante, seguir também ajuda bastante. Dados, recados, vamos falar do jogo, grande jogo, não foi tão plástico quanto o jogo 1, a pontuação não foi tão alta, mas foi um jogo muito intenso, os Nuggets venceram por 108 a 103. Lakers perdem os dois jogos em Denver, e esse dói muito. Esse jogo 2 dói bastante porque parecia que os Lakers poderiam ter vencido esse jogo, porque por 3 quartos era um jogo que o Jokic, ele era o único jogador do Nuggets fazendo alguma coisa ofensivamente. Jamal Murray só entrou em quadra, parece, no último quarto, terminou com 37 pontos, a maior parte deles, mais de 20, não lembro agora o número exato, no último quarto. Michael Porter Jr. também teve problema de falta no começo, no primeiro tempo. Era um Gordon nulo em situação de meia quadra. E os Lakers foram para o intervalo vencendo. No primeiro tempo parecia muito o último quarto do jogo 1, quando os Lakers conseguiram igualar a partida. O Anthony Davis muitas vezes não era um Gordon, e o Aaron Gordon não espaça a quadra, não é uma grande ameaça ofensivamente, permitia o Anthony Davis ficar próximo à sexta, e meio que travou o ataque do Denver Nuggets no primeiro tempo. Terceiro quarto, o ataque dos Lakers caiu muito de rendimento, muito por causa do LeBron, né? E o Anthony Davis também não jogou bem ofensivamente, mas o LeBron fez um segundo tempo ofensivamente muito mal. Vou falar mais pra frente, começar focando no Denver Nuggets, que venceu o jogo. Mas ali no último quarto, Jamal Murray acordou, o Jokic encontrou ele em vários ótimos passes. Murray termina o jogo com 37 pontos, 10 rebotes, 5 assistências, 4 roubos de bola. Jokic, 23 pontos, 17 rebotes, 12 assistências. Tem um negócio curioso no Jokic, não sei se vocês percebem também. Dá pra ver no começo do jogo se o Jokic está entrando em quadra com a mentalidade de eu vou pontuar, ou está entrando em quadra com a mentalidade de eu vou armar para os meus companheiros. E foi a segunda opção nessa quinta-feira, né? Ele parecia muito mais procurando envolver os companheiros de equipe, e ficou claro que o Murray estava muito frio no começo do jogo, Michael Potter Jr., Eden, Casey P. também, Eden. Então, aí ele teve que assumir um pouco mais as rédeas de pontuação. Mas volta aquilo que eu falei. O Aaron Gordon ali próximo à sexta permite muito que o Davis dobre a marcação no Jokic quando ele ataca a sexta, ou quando outros jogadores dos Nuggets atacam a sexta. Mas no segundo tempo, com o Murray pegando fogo, isso meio que se resolveu, né? E os Lakers também não vão contar sempre com o primeiro tempo do Rui Hatimura. E foi um negócio que eu falei na análise do jogo sete do 76ers contra o Celtics. O Sixers, quando eu acho que vem sendo para o intervalo, o jogo foi empatado. E naquela ocasião, uma coisa que me parecia. Foram 11 pontos do P.J. Tucker no primeiro tempo. Não, no primeiro quarto. Quer dizer, no primeiro tempo, que ele não pontuou depois. Mas é algo incomum. Então não é a hora de você entrar em pânico. Vamos mudar aqui o esquema para marcar o P.J. Tucker. O Rui Hatimura é muito melhor do que o P.J. Tucker ofensivamente. Tanto que em termos de 21 pontos, tem feito ótimos playoffs. É um cara que vai ficar bem rico nessa off-season, porque ele está no último ano de contrato. Só que você não pode entrar em pânico. O aproveitamento uma hora vai virar. Se não for esse jogo, vai ser no próximo. Então, eu achei que nesse ponto os Nuggets tiveram calma. Souberam respirar. Não se desesperaram. Foram trabalhando no segundo tempo. Não desistiram do Jermon Murray. Porque muitos jogadores iam parar de arremessar. E às vezes por bom, às vezes por mal. O Jermon Murray conseguiu pegar fogo ali na segunda etapa. Porque ele tem essa capacidade. Um excelente arremessador. E ele... Assim... A gente... Você não quer que o jogador alterne momentos. Mas sair de um começo de jogo ruim e conseguir brilhar no último quarto, como fez o Jason Tatum, por exemplo, naquele jogo 6, é muito difícil, né? Então, méritos para o Jermon Murray. Ele mostrou muito... Eu detesto essa palavra. Mas ele mostrou muita resiliência. Eu acho que é meio clichê, né? Mas ele mostrou muita... Força mental ali para conseguir voltar nesse jogo. E guiar os Nuggets à vitória. Um jogo que os Lakers... Assim, eles nunca tiveram uma... Assim, liderança de... Sei lá, 15 pontos. Algo do tipo. 20 pontos. Mas parecia que eles... Estavam com o jogo meio controlado ali. Final do segundo quarto. Início do terceiro quarto. Por isso que eu acho que é um jogo bem doloroso. Porque você voltar para Los Angeles... Perdendo por 2x0... É muito diferente... De você voltar para Los Angeles... 1x1, né? Você roubou o jogo... Na... Na casa do adversário. Sobre o que que deu errado. Hachimori e Rivas... Combinaram com a Prolíndia 3 pontos. Você não pode exigir mais do... Do elenco... De apoio dos Lakers... Do que isso. E assim... Para quem está assistindo no YouTube... Às vezes eu olho para a câmera... Às vezes não estou olhando... É porque... Eu tenho o costume de gravar podcast... Então eu sempre fico olhando para a câmera... Não tenho minhas anotações... Os números aqui. É... Não dá para exigir muito mais do que isso deles, né? E... O jogo foi perdido pelo LeBron e pelo Davis no ataque. Eu achei que... Os dois jogaram bem defensivamente. E o LeBron se esforçando muito na defesa. Mais do que de costume. A gente viu muito o LeBron... No... Jokic, né? Para manter aquela coisa... Quando o Hotmura não estava em quadra... Para manter aquilo do... Anthony Davis no Aaron Gordon... E... Ele podendo dobrar quando o Jokic ataca a sexta, né? Mas... Eu acho que isso desgastou muito o LeBron. Não é desculpa. Ele jogou mal. Ele... Insistiu muito no arremesso de três. E eu acho que tem um ponto importante. Aliás... Três pontos importantes no LeBron. Ele não é mais o mesmo. Ele ainda é um grande jogador. Ainda um... 10, 15 na liga. Mas ele não está mais no alto. E... Teve dois lances que mostraram isso. Teve aquela... Tentativa de enterrada dele. Que ele tentou um reverse. Perdeu a bola. Ali... Um pouco de azar, né? Às vezes a bola escorrega, né? Foi engraçado e tal. Mas algumas posses de bola antes... Não sei se você vai lembrar, ouvinte. Ele tenta uma enterrada... E leva um toco no ar. Aquilo ali é um jogador que não pulou alto o suficiente. Para mim é um... Assim... É algo que o LeBron... Quatro anos atrás não acontecia. Essa é a nova... É o novo normal, né? Do LeBron. E... O fato de ele estar insistindo tanto no arremesso de três... É porque ele não tem as mesmas pernas para atacar a cesta o tempo todo. Ele... Aquele... A gente via muito ele... Até no míssil dos Lakers, né? Mas no Cleveland Cavaliers, no Miami Heat. Que é ele pegar a bola... Dar uns dois, três passos para trás da linha de três pontos... E atacar a cesta, né? Dar aquele sprint... E ninguém conseguia ficar na frente dele. Ele consegue fazer isso de vez em quando... Mas... Desgasta muito ele fisicamente. Não é algo que ele consegue fazer consistentemente. É um cara que se machucou também na... Na reta final da temporada regular, né? Então... Ele insiste muito no arremesso de três... Por não ter a mesma explosão. E ele errou todos que tentou nessa quinta-feira. Literalmente. Zero de seis. E ele nos playoffs tem um aproveitamento de 23,3%. Que é muito baixo. Muito baixo mesmo. E tá sendo um problema. Tá sendo um problema pro Los Angeles Lakers. É... Esse desempenho dele de três. Pensando em ajustes pros Lakers... É... Você quer ter o LeBron mais perto da sexta. Armando um jogo ali... Às vezes de costa pra sexta. Só que aí você tem o Anthony Davis que nos passa a quadra, né? Então... Fica um pouco complicado. Você vai apostar no Rui Hatimura no quinto e tristular? Os Lakers tentaram colocar o Vanderbilt de volta ao time, né? No lugar do Danny Schroeder. Que você meio que corta a diferença, né? O Vanderbilt consegue fazer, em teoria... O que o Hatimura tava fazendo defensivamente contra o Jokic. E você mantém o Hatimura entrando ao longo do jogo. Porque o ataque dele vindo do banco é importante, né? Quando o LeBron e o Davis descansam... Você traz o Hatimura na segunda unidade... E ele consegue te guiar ali pra algumas posses, né? Então... Pode ser que o Lakers não tenha opção. Tenha que colocar o Hatimura em quadra, né? Porque o Vanderbilt, quando ele tá em quadra... Ele facilita muito a vida dos Nuggets defensivamente. Porque os Nuggets vão lá e colocam o Jokic nele. Porque o Vanderbilt, você não precisa se preocupar... Que ele vai... Vai ter um grande desempenho ali da linha de três. Vai pontuar, né? Ele até... Ele voltou pro time, mas jogou apenas 17 minutos. Quatro pontos. Tentou um arremesso. Errou o outro. E dois lances livres, né? Então, pode parecer um pouco desesperado. Eu acho que pro jogo 3, não. Mas se o ataque dos Lakers voltar a ter problemas... Eu acho que a gente vai ver mais... Mais o Rui Hatimura, de repente, ele no quinteto estular logo. E eu acho que a gente vai ver mais o Alcim Reeves iniciando o ataque. Ele faz isso muito bem. A gente viu ele ao longo da temporada. Ele acertou oito de dezesseis arremessos. Terminou com 22 pontos. Cinco de nove da linha de três. E a gente viu... Principalmente na série contra os Grizzlies... O LeBron cedendo a bola ali pro Alcim Reeves. Eu acho que a gente vai ver mais isso no jogo 3. Até como forma de poupar um pouco o LeBron. O LeBron tá muito cansado. No final do jogo, deu pra notar. Ele tá bem cansado. O Davis, assim... Não dá pra colocar em... Eu também não tô... Eu não tô... Defendendo aqui o LeBron. Dizendo que ele tá cansado e tal. Não tá absolvido. Não, ele jogou mal. Mas parte dele jogar mal porque ele apresentou sinais claros de desgaste. O Davis é aquilo, né? Ele oscila muito ofensivamente de jogo pra jogo. Acho que defensivamente ele foi tão bem quanto sempre. Mas é... Precisa jogar melhor ofensivamente. Precisa render. Precisa jogar como jogou o jogo 1, né? O jogo 1 ele foi muito bem. 40 pontos. Ótimo. Porque o Yoke te dá espaço, né? A defesa dos Nuggets. Se você perceber, né? Todo time joga muito pick and roll, né? E o Yoke te dá espaço pro jogador que tá vindo, né? Pra bola. Porque ele não tem muita velocidade pra se recuperar. Então ele fica ali na cesta. Contesta o arremesso na... Se o jogador atacar a cesta ali perto do garfão. E dá o arremesso de meia distância. Que é um arremesso em geral ineficiente. E ele é um bom reboteiro. Também ótimo reboteiro, né? Então... Ele... É o que você faz pra esconder um pouco o Yoke, né? E o Davis precisa matar esses arremessos. Ele oscila um pouco de jogo pra jogo. Quando ele tá matando esses arremessos. Ele vira um jogador bem... Bem imparável, né? Que a gente já viu nos bons momentos do Anthony Davis nesses playoffs, né? Mas... É algo que o Darwin Heng vai precisar pensar bastante. Acho que a gente vai ver menos line-up do... Do... Do Davis... Do LeBron e três guardes. E o Danny Schroeder jogou muito. Mas mais por defesa, né? Pra defender o... Principalmente na reta final ali o Jamal Murray. E... Minha voz tá um pouco estranha porque eu tô gripado, tá, gente? Então... É o meu flu game aqui. Meu flu podcast. Ele tem sido flu podcast já há uma semana. Mas... Esses line-ups não têm funcionado muito bem. Porque o Danny Schroeder também não agrega muito ofensivamente, né? Ele é... É um jogo a cada, sei lá, 15 dias que ele vai bem ofensivamente. Então acho que a gente vai ver muito... Se eu tivesse que apostar o line-up que a gente vai ver mais em quadra no jogo três. Mesmo que não seja o line-up titular. É o... É o... É o Schroeder ou o D'Angelo Russell. Alcine Reeves, Hachimura. LeBron e... E Anthony Davis. Do lado dos Nuggets... Tem coisa pra consertar ainda. A equipe precisa demais do Michael Porter. O Michael Porter de Rio de Janeiro. Não tá fazendo uma boa série. Ele terminou o jogo bem. Vamos esperar que isso carregue pro jogo três, né? Se você é torcedor do Denver Nuggets. Bruce Brownman muito bem no banco. Ele... Uma das melhores contratações, né? Dessa... Dessa off-season. E todo mundo elogiou na época, né? Não é uma coisa que a gente tá falando em retrospecto, né? Mas... Jamal Murray precisa ser mais consistente. Eu achei que... O esforço dele deixou a desejar nos três primeiros quartos, né? Ele não tava defendendo tanto. Ele teve problema de falta, né? No jogo um. Mas acho que ele... Pra se proteger, ele inverteu muito, né? Ele tava dando muito espaço. Foi nessa que... O LeBron explorou muito bem ele no primeiro tempo. Mas ele precisa esforçar um pouquinho mais defensivamente. E ter consistência, né? Pra um jogo inteiro... Esse desempenho dele é ofensivo. Claro que... Não tem como. Senão terminaria com cem pontos. Mas... Não ficar... Sei lá... A sensação que dava é que ele passava... Meia hora sem acertar um arremesso. Ele precisa... Mais consistência. É... De um Reddy Jackson no quadro, né? Que foi bem bizarro. Não acredito que a gente vai ver de novo. E o Christian Brown não tem feito uma boa série também, né? O Christian Brown quer calor. Chega nesse momento, é difícil pra calor. É difícil... Contribuir o... Os Nuggets estão... Todo mundo vai avançando. Você vai perdendo ali opções no banco, né? Cara, que você confia. E o Nuggets, nesse momento, ele tem sete... Mas... E assim... Jeffrey Green jogou 15 minutos. Ele... Dois pontos apenas. Ele sabe onde ficar na hora certa. No lugar certo e tal. Veterano. Isso também não é uma grande opção. Mas... É isso. Eu queria ver o Yoko de um pouco mais agressivo. Desde do início, né? Que eu acho que ele tem a tendência muito a... Tentar envolver primeiros companheiros. Mas eu acho que se ele for um pouco mais agressivo de início... Ele vai abrir mais espaço para os companheiros. Então eu acho que tem que inverter um pouco a ordem. E colocar o Aaron Gordon no perímetro. O complicado é que ele não arremessa a 23, né? E... Mas eu acho que se você botar ele, pelo menos... Você obrigar o Davis a dar um passo e meio, um pouco mais... Na direção do perímetro, já vai abrir um pouco mais o garrafão. Ele não pode ficar naquilo que a gente chama do dunker spot, né? Que é aquele ponto ali do jogador que fica próximo ao garrafão. No ataque que recebe a bola para enterrar. Porque ali ele trava o ataque do Invernates. Mas é isso. Jogo 3. Nesse sábado, 9 e meia. Vamos passar a bola agora para o meu eu do passado. Quando eu e o Vitor Buratini falamos sobre Celtics e Heat. Então, vamos lá. Vamos falar agora da final de conferência do Leste. Tivemos o jogo 1 nessa quarta-feira. Boston Celtics contra Miami Heat. Miami Heat venceu o jogo 1 pelo placar de 123 a 116. Roubou o jogo em Boston. Os primeiros jogos da série lá em Boston. Celtics tiveram a melhor campanha. E aqui para falar sobre essa partida, Vitor Buratini. Jornalista, escutudo. Camisa 23 da casa aqui. Estará no próximo episódio do podcast Cara dos Esportes. Já definimos a programação. Mas, Buras. Até a gente estava brincando antes de entrar no ar. O Miami Heat vai ter sido campeão da NBA. E a gente vai estar assim. Pô, ainda não sei se eu acredito nesse time do Miami Heat. O que você viu na partida de ontem? Como que o Miami Heat saiu na frente do Boston Celtics? Que é um time que a gente olha de cima a baixo. É um time bem mais talentoso. Bom, obrigado aí, Gavis, por a oportunidade de estar aqui. Cara, foi um jogo que o Celtics ganhou 3 dos 4 quartos. Mas, teve um quarto que eles foram simplesmente tenebrosos. Foi o terceiro, se eu não me engano. Que o Heat abriu ali uma vantagem absurda. 46 a 25 nesse quarto. Exato. Então, assim, foi um quarto que basicamente definiu o jogo, na minha opinião. Então, o Celtics voltou muito mal do intervalo. Fora o fato de que no último quarto, Jason Taitun teve uma atuação tenebrosa. 3 turnovers. Não acertou nenhum arremesso de quadra. Enfim, isso... Quando você é a principal super estrela de uma equipe, você jogar tão mal no momento mais decisivo do jogo, acaba influenciando e muito para o resultado do seu time, né? Então, acho que esses são dois fatores aí que foram fundamentais. Do lado do Boston Celtics, para eles perderem, né? Então, o Jason Taitun foi tão mal no Clutch Time, sobretudo. E o Celtics ter feito o terceiro quarto pavoroso. Do lado de Miami, a gente tem aí o Jimmy Butler fazendo tudo e mais um pouco que ele quer na série. Os últimos jogos da série contra o Knicks, o Butler foi um pouco abaixo. Ele estava voltando ali de uma lesão no tornozelo. Mas ontem ele já apareceu daquele nível da série contra o Bucks. O que ele roubou de bolo, o que ele defendeu. No ataque, ele também estava fazendo chover. Ele, para mim, é claramente o melhor jogador dos playoffs nessa série, né? Porque a gente tem ali na outra o Nicola Eocht, que também está tendo swells sensacionais. Eu ainda prefiro o Butler, apesar de tudo. Mas acho que existe uma disputa, né? E, meu, a gente viu ali um hit que no primeiro tempo contou com a ajuda de um Lowry. Que no segundo tempo não apareceu tanto, mas no primeiro foi importante para manter a equipe no jogo, né? O Lowry, que é tão questionado, mas vem fazendo ótimos playoffs. Então, assim, a gente teve ali um hit coletivamente muito bem. Vários jogadores conseguiram pontuar em tígitos duplos. A equipe não depende... Assim, o Butler pode ter sido o grande destaque, mas a equipe não dependeu só dele. Ele conseguiu envolver bem os companheiros no jogo. Então, assim, eu acho que esse foi o grande trunfo do hit, né? Porque a gente questiona muito, às vezes, a questão da montagem de elenco, que merece ser questionada, sim. Mas, apesar de tudo, eles vêm jogando no basquete coletivo no time do PEN. O Spolstra está sendo o melhor técnico desse playoffs de longe. E eu acho que isso tem feito a diferença muito, sobretudo... Isso ontem fez muita diferença, sobretudo, para ele enfrentar um técnico tão jovem e inexperiente como é o Mazula. É, a gente falou sobre isso no preview da Conferência Leste, no episódio de domingo. Tem um maior desnível nesses playoffs, nessa final de conferência, é o Spolstra quanto o Mazula, né? O Mazula é extremamente inexperiente. E o Spolstra é, discutivelmente, o melhor técnico da NBA. E, assim, eu nem achei que o Jimmy Butler precisou ter aquele jogo de 110% de esforço dele, como foi, por exemplo, na série contra o Milwaukee Bucks. Ele jogou muito bem, 35 pontos, 7 assistências, 5 rebotes, 6 roubos de bola, como você falou, 9 de 10 da linha de lance livre, chegou muito na linha de lance livre. Só que o elenco de apoio do Miami Heat foi muito bem, né? E é algo que eu já falei algumas vezes aqui no podcast. O Miami Heat tem alguns jogadores que eles precisam que dois deles joguem bem numa partida pra eles vencerem. É o Gabe Vincent, Max Struz, o Caleb Martin e o Kyle Lowry. Se dois desses quatro jogarem bem, o Miami Heat tem boa chance de vencer. E os quatro jogaram bem nessa quarta-feira, né? Os quatro, cada um deles tiveram 15 pontos, né? O Gabe Vincent 3 de 5 da linha de 3, o Struz também 3 de 5, o Martin 3 de 7 e o Lowry 3 de 5. Então, eles basicamente deram a mesma produção ali em termos de ponto. O Ben Adebayo não foi espetacular, mas teve um aproveitamento bom de quadra, 9 de 13, 20 pontos, 8 rebotes, 5 assistências. É um time que tá muito ajeitado. É um time que encaixou muito bem essas peças auxiliares aí. O Heat todo ano descobre esses caras aí não draftados, né? E consegue tirar um basquete de alto nível deles. E tá dando certo, esse time encaixou, né? Esse time tá mais encaixado que o do Boston Celtics nesse momento, né? E do lado do Celtics, um ponto que eu acho que tá sendo um pouco subestimado, Buras, o Derek White caiu muito de nível. Caiu muito de nível desde que os playoffs começaram. Na minha opinião, ele foi o segundo melhor jogador do Celtics durante a temporada regular. atrás do Jalen Brown e do Jason Tatum. Ele foi em seleção ao defense e jogou em alto nível na defesa. Mas ele caiu de nível nos dois lados da quadra. Ele teve 11 pontos nessa quarta-feira, mas ele não tem sido o defensor que ele foi durante a temporada regular. E ofensivamente tem lembrado aquele jogador dos piores momentos dos playoffs na temporada passada, né? Que a gente lembra que ele caiu muito em determinado momento dos playoffs no ano passado. Ele teve um problema com falta também nesse jogo 1. Malcolm Brogdon também teve um problema com falta. Malcolm Brogdon que, assim, ele sempre foi o cara com... Até tava conversando sobre isso com o seu xará Vitor Camargo, né? Ele sempre foi um cara com a reputação de ser um excelente defensor e tal. Um two-way player. Ele tá jogando bem ofensivamente nos playoffs, tá arremessando absurdamente, mais de 50% de três. Mas ele também caiu como defensor, ele caiu. Ele não tá sendo o cara... O que você pensa no time do Celtics, sabe? A gente tem vários caras que você confia pra defender jogadores de perímetro e de backcourt. Mas o White e o Brogdon, acho que a gente já tem uma amostragem grande o suficiente. Eles não foram bem contra o Atlanta Hawks, principalmente defensivamente. Não foram bem contra o Philadelphia 76ers. E no jogo 1, o Brogdon foi bem ofensivamente, mas defensivamente não foi bem. E o Derek White nos dois lados da quadra tem ido muito mal. A gente viu até o Peyton Pritchard jogar, né? Tem muito a ver com o Marcos Martins, ele teve um problema que ele... Teve uma hora que ele saiu machucado, depois voltou. Mas é um time que também perdeu muita profundidade, né? É um time que tá jogando sete, oito jogadores por partida também. Sim, sem dúvida. O Derek White, que ele fez uma série muito boa ali contra o Hawks, né? Tava tendo acho que 20 mais pontos. Mas no começo, né? Mas no começo. Sim, é. Ele começou muito bem. Acho que nos primeiros três, quatro jogos ele tinha mais de 20 pontos de média, chutando absurdamente bem. E realmente ele caiu muito. E eu acho que, assim, um dos grandes trunfos desse time do Celtics era justamente sua profundidade, né? Que você tenha ali dez jogadores que você falava Pô, dá pra esses dez entrarem em um jogo e jogar bem. Mas a gente tá vendo uns playoffs que não é bem assim, como você disse mesmo. O próprio Derek White, que é o de nível. O Grant Williams foi retirado da rotação. E assim, eu entendo que o Grant Williams tem seus problemas, essas coisas. Mas eu acho que ele é um cara que, numa série contra o Heat, em alguns momentos ele pode ser, sim, utilizado. Ele tem seis faltas pra fazer no Jimmy Butler e no Ben Adebayo, né? Exato. E assim, ele é um defensor bom, assim. Ele pode contribuir. Então, você deixar ele totalmente de fora, eu não entendo direito também. Eu acho que é meio questionável, assim. Apesar de a gente saber que o Grant Williams provavelmente não vai renovar. Enfim, tem uma série de questões. Mas, realmente, esses Celtics... Os jogadores parecem que estão sentindo muito os playoffs. Não tem nenhum jogador que você fala que, pô, ele teve uma constância absurda. Acho que o jogador mais constante nesses playoffs talvez tenha sido o Robert Williams, do lado do Celtics. E depois o Jalen Brown, na minha opinião. Porque, assim, o Horford tem jogo que ele vai lá e acerta cinco de nove na bola de três. E o outro ele vai lá e chuta zero de sete. O Jason Tatum, é o que a gente falou. Ele, dentro de um jogo mesmo, ele vive várias fases. A todo momento ele tá ali. Tem um quarto que ele vai muito bem. Aí tem um outro quarto em que ele erra absolutamente tudo. Então, assim, acho que tá faltando essa constância, no geral, dentro do Boston Celtics. Uma constância que a gente vê um pouco mais no Heat. Que pode dizer que tá conseguindo confiar mais ali no Jimmy Butler. Que tá conseguindo confiar mais no próprio Bama Debaio. No próprio Kyle Lowry, que cresceu muito nesses playoffs. Fez uma temporada regular muito ruim. Mas que nos playoffs ele cresceu. E, enfim, acho que essa constância, ao longo da pós-temporada, é algo que faz muita diferença. Porque são dois meses aí que você tem que jogar o seu melhor basquete. E no Boston Celtics, a gente tá vendo vários jogadores que não tão assim. É, vai ser uma série longa, né? E a tendência é a gente ser mais negativo sobre o time que perdeu. E ser mais positivo sobre o jogo que ganhou. Mas, assim, o Miami Heat acertou 16 de 31 arremesso de 3. O Celtics, 10 de 29, né? Às vezes é simples assim. Um time tava com a mão calibrada de 3 e o outro não tava. E bola de 3 é muita variança, né? Muita sorte, às vezes, né? E não tava muito do lado do Celtics, né? Mas tem todos esses problemas que a gente falou, né? Se o pessoal não tá vendo... Por exemplo, Sam Houser era um cara que jogava bastante na temporada regular. A gente não tá vendo ele em quadra, né? O Prichard... Que é um arremessador. Sim, o Prichard também é um cara que a gente começou a ver agora meio que no desespero. Um ponto que me chamou atenção nesse jogo foi o quanto que o Horford marcou o Jimmy Butler. Principalmente no começo da partida. Assim, inicialmente, quando eu vi a primeira vez, eu pensei, Ah, foi uma coisa ali de transição que o Horford acabou no Jimmy Butler. Mas foram várias posses que o Horford ficou no Jimmy Butler. E parece que é uma tentativa ali do... Porque o ataque do Hit começa o Jimmy Butler, ele busca uma troca e tal. E meio que, assim, ele já tá no Horford, né? Então, com quem que ele vai trocar? Ele vai acabar num jogador de perímetro, né? Então, achei que foi interessante. Até achei que o Horford segurou as pontas ali com o Jimmy Butler. Excelente defensor, né? Mas eu não acho que é algo... Sustentável, mas... É, eu acho que não é algo viável por uma série grande, assim. Você tem que usar o Jason Tatum, eventualmente. O próprio Grant Williams, em alguns momentos, pode ser esse cara. É, o Jalen Brown foi muito bem com o Harden, né? Na segunda metade da série contra o Sixers, né? Só que o Jimmy Butler é muito mais físico que o Harden. O meu recado pra torcida do Celtic seria pra... Assim, vai ser uma série longa. Perdeu o jogo, claro, dói e tal, mas... É... Não é motivo pra pânico ainda. A equipe precisa arremessar melhor. E precisa ter os Jays mais consistentes, né? E o problema é que a gente vem falando isso no office inteiro, né, Buros? Sim. Não, assim, eu... Eu, às vezes, assim, eu também acho que essa é uma série que tem a tendência a ser longa, né? Mas eu acho que vai tudo depender do jogo 2. Se o Celtics perde o jogo 2 em casa, eu acho que não tem como se recuperar sem a série pra acabar em 5 jogos. O Heat tá muito bem em casa nesses playoffs, né? E, enfim... E eu acho que tem um ponto que é o que a gente já falou, que é o Spolstra contra o Mazula. Que, assim, se o Spolstra conseguir dominar esse jogo 2, acho que fica muito fácil pra ele dominar o resto das séries. Eu ainda acredito que é uma série que vá pra 6, 7 jogos, mas, assim, as apresentações recentes do Celtics não me deixam nada otimista, assim. Porque eles enfrentaram aí, nas últimas duas rodadas, um técnico, Doc Rivers, que a gente sabe que é um técnico extremamente questionável, e o Quinn Snyder, que é um treinador que tem um histórico de fracassos em playoffs. Chegou no meio do ano, né? Também tem isso. Agora o João Azul tá enfrentando um técnico cascudo de verdade, e eu acho que isso vai fazer muita diferença. Então, assim, apesar de eu acreditar que a série vá ser longa, eu não descarto a possibilidade dela ser encerrada ali em 5 jogos, justamente por esse fator, porque a gente tá vendo ali... O João Azul ontem, ele até teve alguns seus momentos, né? Acho que, se eu não me engano, o primeiro tempo dele foi bom, assim, na tomada de decisões, mas não é um cara ainda confiável. Eu ainda acredito que o Celtic vai conseguir se recuperar, mas a gente também tem que lembrar de um fator que é que o Hit vai ter um reforço, provavelmente, nos próximos jogos, que é o Taneiro. Que ele, se eu não me engano, na última vez que eu vi, a tendência é que ele voltasse no terceiro jogo. E, enfim, o Hill é um cara que ele pontua bem de todos os níveis, é um bom arremessador do perímetro, é um cara que vai vir no banco e ele pode mudar, sim, as partidas. A gente sabe que ele tem as suas deficiências defensivas, mas, por exemplo, eu considero ele um jogador melhor que o Duncan Robinson, que também tem suas deficiências defensivas, e que fez ali uns bons jogos nesses playoffs. Então, é, de certa forma, um upgrade, né? Então, eu, se fosse o Celtics, eu, assim, tenho que tomar muito cuidado com esse jogo 2, que ele pode digitar todo o rumo da série. É, o Taneiro é um cara que pode criar o próprio arremesso, né? Algo que o... Ele precisa. Exatamente, né? Você pode dar um pouco mais de descanso pro Jimmy Butler, né? Ele não precisa fazer tudo, né? Lá no Bodog, que é o parceiro oficial de apostas do podcast Cara do Esporte, Aliás, criei sua conta usando o meu link, que tá na descrição, uma forma de você ajudar no podcast. O Miami Heat ainda é o underdog na série, pagando 2,80 pra vencer, Celtics 1,44. Gosto desse 2,80 e no podcast do preview, dava 4 e pouco, e eu falei, pô, vale deixar um 10zinho aqui no... Pô, e como? No Miami Heat, né? Porque, assim, já são quantos jogos de playoffs? São o 14º jogo de playoffs do Boston Celtics esse ano. Foi 6 jogos com o Hawks, 7 com o 76ers, agora 14. É uma amostra grande desse Celtics muito abaixo, né? Exato. E o Miami Heat é um time que tá muito bem. A questão do jogo 2, e, assim, realmente é um jogo muito importante, é que normalmente é um jogo que eu... Um ponto que eu bati várias vezes aqui no podcast. Quando o time da casa perde o jogo 1, o jogo 2 é o desespero, né? E a tendência é o time que venceu fora tirar um pouco o pé, né? Porque meio que, ah, o objetivo do time visitante é vencer um dos dois primeiros jogos. Já venceu. Tanto que as odds aqui refletem isso, né? Celtics, a vitória tá pagando 1,24, do Miami Heat 4,10. Celtics, menos 9, né? É a linha, né? Então, essa questão do desespero ali é um pouco difícil de igualar. Mas a gente vai acompanhar aí essa série dos próximos jogos. Eu e o Vitor Buratini vamos conversar sobre NBA de novo no domingo, com um episódio novo logo depois do jogo 3, né? Jogo 3 de Celtics e Heat, que vai ser no domingo. Vai ter o jogo 2 nessa sexta-feira. Buras, muito obrigado. Todos os jogos de 9 e meia, aliás, boa noite. Mas, Buras, muito obrigado aí pela sua participação e até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima. Então é isso, pessoal. Podcast Caras do Esporte volta no domingo, episódio sobre a NFL. Vamos começar a nossa série de top 5 por posição. Top 5 wide receivers nesse domingo. E também tudo sobre os playoffs da NBA também no domingo. Eu e o Vitor Buratini. Siga ele lá no arroba Buras1313. Então até a próxima. Tchau!